Faça promessas, deixa eu te contar, não precisa ter peça, não precisa ter peça, deixa eu te falar. A verdade liberta, a verdade liberta, deixa eu te mostrar. A verdade liberta, a verdade liberta, deixa eu te mostrar. Deixa eu te contar, não precisa ter peça, não precisa ter peça, deixa eu te contar. A verdade liberta, a verdade liberta, deixa eu te mostrar. A verdade liberta, deixa eu te mostrar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.